Oi, leia mulher, a sua carta, mãe E mesmo malinha Eita, olha, já mudou o humor Quem manda pra mim? A marca Cadê? Deixa eu ver, preto Leia Aqui é carrinho maia Querida Maria, mamãe Querida Maria Minha Minha mãe Não, você tá vendo isso Que Que Você Nós Não tô entendendo não, velho Querida Maria São mulheres como você Que nos inspiram a seguir com nosso propósito Transformando vidas Esperamos que goste das joias Separamos especialmente pra você Família Romanel Eu disse a eles Pra fazer Marias do Brasil Entendeu? Faça, Romanel Entendeu? O povo vai amar As velhas vai que ir pra trás Vai Bota a cara de mamãe Que ela é ó Na cara do Brasil Ô prima Tem pra você também Quero Já quero Mãe Véia, adora arrumar neve Impressionante Olha Mãe Ei Vai dar qual A deza Vai dar nada Eita, não deu no dedo Dá pro meu Eita, ela se achando Que isso? Um brinco Um brinco Um brinco Um brinco Que ela já tirou os brincos daqui Olha Eita Eita Que brinco Eita Olha Olha Que lindo Esse Eita Olha Cadê o brinco desse? Agora tem Tá aqui Mamãe Tá aqui Vai olhando direitinho Caraca Que lindo Lindo Olha Vem a deza Mulher escolheu os seus Deixa eu ver Esse aqui É desse Olha Olha Com M M de Maria Olha Eita Maia Maia Maria Maia 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 Linda Eu quero F Fique Fique Deza Mas já dei a deza também ali Então ela pegou as caixinhas dela Eita Que lindo Que lindo Desse Acabou Tá me desneilando Galera Não Alô Alô Biru Olha Ele está na casinha dele Ele sabe que não pode sair Existe uma parede invisível Ele não consegue passar Tá vendo Ó Ele não consegue passar Ele tentando passar Ela consegue Bruxaria de Madalena Olha 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 Estou estressando Estou estressando Ele está aprisionado Vocês lembram do Frankenstein Pronto Zé Rodrigues tem É o nome dele Obrigado Viu Romanel Vocês foram incríveis Ela amou o presente De verdade Já gastei Só tenho 400 Parabéns Vem cá Parabéns Por se preocupar E ser tão gentil Viu De verdade Todo coração São essas mulheres Que fazem Desde que Me entendo por gente Que esse povo Usa Romanel Impressionante Galera Conseguiu sair Meu Deus Coitado Faz tempo que não Vem a luz do dia Ó Presente Para o senhor Mandaram para mim O senhor vai gostar Abra Eu vou gostar Vai Abra a caixinha Será Abra não Será 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 Não Olha Isso Qual é o brinco Desse conjunto Gostou Vai no seu tempo Viu Eita Uma voltona Isso É só isso mesmo Veja que desembeixo Olha Tá ótimo Papai não usa nada Só desse relógio É Mas antes a gente abre Né cabeção Ô prima Adorei Tá vendo aí Parabéns Parabéns Juntou uma cachaça Helena Prima Você tá arrasando Os corações Viu Desejada Viu Você é desejada Pelas nações Viga Já decidiu Se eu vou vir na sexta Ou não No seu aniversário Claro que não Eu vou lá almoçar Com você Faço um almocinho Tipo assim Um almoço Para quatro pessoas Eu sei que você não vai Não eu vou sim Serial Uma galinha de capoeira Você vai Queria Vou Vou de certeza Como não é festa Só a gente Família Ok Uma galinha de capoeira E o que mais Uma cervejinha Cerveja Vocês nevem Então Não é esse não Que eu tenho Esse brinco pequenininho Ô mãe Ei Mãe Mãe Sexta-feira É aniversário dela Eu tenho dez buracos Aqui, aqui Olha a diferença Olha O aniversário dela Sexta Dê logo o presente O teu Ela vai chegar Eita Fê Quando? Não diz não Mãe Se eu aprontar Tá furado Eu vou sim Qual o presente Que você gostaria De ter no seu aniversário Já que não pode ter a festa A presença de vocês dois Eu iria com o maior prazer Então Você é simpático Só não consegue nem acompanhar A simpatia Eu queria comer o galinha de capoeira Você vestir E me acabar Além da presença da gente Que é o que mais? Um presente bem especial Escolha Imagina que nós somos Um gênio da lâmpada Então hoje você pode escolher Eu quero sabe o que? Uma máquina de lava E lavar Pode ser Pode ser Pois é É o que eu tô precisando mais Ok Desejo atendido É o que eu tô precisando mais É o que eu tô precisando mais